Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente já tá chegando perto da E3 2019, que é a maior conferência gamer, que a gente vai ter os grandes anúncios do mundo dos games e grandes franquias e grandes jogos. E olha só, já estão queimando a largada e a EA já deixou vazar a lista de todos os seus jogos do ano fiscal de 2019, galera. A gente já tem uma lista recheada de diversos games, de diversas franquias da EA que vão estar voltando agora em 2019, por meio de arquivos oficiais dos seus investidores da EA Games. E agora a gente vai passar para vocês essa lista completa de jogos e debatidos sobre o que a gente pode esperar para 2019 da EA. Lembrando que ainda falta o último trimestre, beleza? Então ainda tem mais coisa ainda para ser anunciada, só que ainda não foi revelada, talvez ainda coisas mais importantes ainda que a gente vai debater. Portanto, galera, quem falou com vocês é o Lenda Central. E agora é o White, a gente vai mostrar para vocês essa lista de games e vamos entender o que será que aí tem na manga para 2019, né cara? Sim, e galera, são jogos grandes, são jogos que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque são games que estão hypados há muitos anos. Muita gente pede esses games que voltem, principalmente um especial aí que eu não vou dar spoiler, tá? Sim. Vocês vão gostar muito. Então lá, passa a lista aí para a gente. Galera, foi para o meio do usuário do Twitter Daniel Ahmed, ele que é um analista sênior na Nico Partners e ele também tweeta bastante sobre a indústria dos games. Ele postou publicamente alguns detalhes sobre o site de investidores e do financeiro da EA Games, sobre algumas estatísticas do ano fiscal de 2019. E nas estatísticas do ano fiscal de 2019 da EA Games, eles também tinham um quadro com alguns lançamentos e alguns títulos que eles têm planejados para serem lançados neste ano fiscal. E vamos dar uma olhada aqui nessa tabela e ver o que a gente vai ter sendo lançado em 2019 pela EA Games. Vale a pena perceber aqui que o primeiro trimestre está em vazio, provavelmente porque eles não têm nada. Já foi Anthony Apex, né? É, ele já foi o que tinha que ir logo no começo do ano. E aí no segundo trimestre a gente tem aí cinco títulos. A gente vai ter FIFA 2020 chegando para consoles e PC, que vamos falar a real, acho que todo mundo já esperava essa, né cara? Nossa, cara, eu estou hypado para caralho para o FIFA, mano. Nem sabia que ia ter esse ano. Nossa, nem sabia, né? Tipo COD, sério que vai ter COD de novo? FIFA, FIFA sendo FIFA, né? Só trocando figurinha, a galera curte, mas é FIFA. A gente também vai ter Madden NFL 2020, que é o jogo de futebol americano. Vai estar chegando para console e PC também. No Brasil, principalmente, esse daqui não é hypado em nada, né? Esse daqui é mais para o mercado americano, então... Sim, sim. Grande foda-se para o BR, né? Com todo respeito. NBA até que a galera joga bastante aqui, né? Sim, vai ter o NBA Live 2020. Também vai estar chegando para console. E NBA já é uma coisa, né? Como você disse, que a galera já curte mais aqui no Brasil, né? Não é uma coisa tipo futebol, tipo FIFA, mas ainda assim já é uma coisa que a galera já curte mais, né cara? Fora isso, também temos o NHL 2020, também chegando para consoles. Esse que é o game de hockey, né? Também faz muito mais sucesso no Hemisfério Norte com a galera do Canadá e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que ninguém joga game de hockey, né? Nem dando de graça a galera que quer jogar isso. Mas é interessante saber que eles estão confirmando isso. E aí, o que a gente tem de diferentão? Está confirmado também para o segundo trimestre que a gente vai ter Sea of Solitude. Ele vai estar chegando para console e PC. Esse que é basicamente um gamezinho indie da EA, que foi anunciado no EA Play do ano passado, se eu não me engano. Que é basicamente uma crítica aos nossos sentimentos. Seu personagem vai estar num barco, andando por um mar de solidão e sentimentos. E você vai tentar dar cor ao mundo. É uma proposta diferente, mas é aquele jogozinho indie, né cara? De plataforma, né? Mas viu algo indie. E aí galera, a gente vai para o terceiro trimestre fiscal. Que é aqui que a coisa começa a ficar da hora. Que a gente tem três games confirmados de acordo com os investidores. Que é um novo Need for Speed chegando para consoles e PCs. Vale lembrar que ano passado a gente teve uma pausa, né? A franquia deu uma pausa, não lançou um Need for Speed em 2018. Isso foi logo após o fiasco do Need for Speed Payback, que foi lançado em 2017. Que foi, né? Uma bosta! Uma bosta! É um jogo de corrida recheado de loot box. Que horror, né cara? A gameplay era horrível. O mapa era chulo. A polícia, tipo, você tinha que entrar num evento para poder fugir da polícia. E tinha loot box. Então, mano, as peças eram cards, né? Como se fosse, sei lá, Yu-Gi-Oh, velho. Onde é que já se viu isso? Não fazia sentido, né? Mano, era tipo, eu invoco você, meu pneu de olhos azuis. Aí você botava no carro, tá ligado? Não, não. Mano, era ridículo. A gente até faz piada aqui. Quando a gente fala da EA e microtransação, sempre rola uma piadinha. Tipo, e aí lá, eu já desbloqueei a tua carta, vou botar um volante no carro para dirigir. Porque, mano, ao invés dos caras liberarem no Payback. Para você fazer qualquer tipo de customização no seu carro. Você, como todos os Need for Speed, né? Você corria, ganhava dinheiro e comprava as tuas coisas, certo? Nesse, não. Nesse, tu upava de level e ganhava uma loot box. E aí, tu tinha que ir desbloqueando por desafios também as coisas. Tipo, não bastava você pegar na loot box, você tinha que desbloquear aquilo numa conquista, tá ligado? Mano, era patético. E outra, Need for Speed sem polícia. Onde que eles inventaram isso, né? É, Need for Speed sem polícia no mundo aberto não rola, né? Eles tentaram consertar isso depois, mas é tarde demais, né? Então, Need for Speed Payback também foi um fracasso. Deram um anozinho aí, em 2018, para poderem produzir mais. E agora vai voltar em 2019. Estou curioso para ver o que eles vão fazer. E aí, galera, depois disso, vem um que vai dar muito o que falar. Que é um novo Plants vs Zombies. Chegando para consoles e PCs. Cara, esse daqui é uma franquia que a galera gosta muito, que a galera está pedindo há muito tempo. E especialmente a franquia Garden Warfare, que eles estão pedindo um Garden Warfare 3 há anos. Então, né? A questão é, a gente não sabe se é um Garden Warfare ou se é um outro jogo spin-off de outra proposta. Mas a gente sabe que vai ter um Plants vs Zombies chegando ainda esse ano. E isso dá um leque de oportunidades para o que exatamente vai ser, né, cara? Mano, Plants vs Zombies, eu acho que provavelmente vai ser o Garden Warfare 3. Porque a EA ganhou muito, mas muita grana com o 2, cara. E não faz sentido eles lançarem um novo jogo. Eles vão ter que fazer uma sequência, cara. A EA gosta de fazer essas sequências, ainda mais quando a franquia dela é bem sucedida, né? Pega aí FIFA, Need for Speed. Os caras estão amontoando jogos, cara. Então, não faz muito sentido ser um jogo diferente. Eu acho que vai ser o PVZ Garden Warfare 3. Vamos esperar mais detalhes de Plants vs Zombies. O que vai ser exatamente, a gente não tem uma certeza. Pode ser um spin-off, pode ser um outro game. Mas a gente fica na dúvida, né? O que será que eles vão trazer em 2019 de Plants vs Zombies? E para fechar o terceiro trimestre, a gente vai ter o Star Wars Jedi Fallen Order, né? Que a gente já teve o anúncio recentemente. E a gente pode esperar mais detalhes, né? Uma gameplay na EA Play agora, perto da E3. Está confirmado já, né? A gameplay na EA Play. Então, a gente pode estar esperando mais detalhes ainda do game. Que, pelo trailer inicial, parece que está muito bonito, muito bem feito. É bom ver um game single player de Star Wars, né? Depois de tanto tempo. Vamos ver se a EA não vai cagar esse jogo. Não vai, né? Realmente vai se comprometer com a sua promessa de não meter microtransação nesse jogo. E vamos ver se o game vai se salvar. Tanto é que é engraçado que a EA falou publicamente que eles estão esperando vender o quê? Oito milhões de unidades até abril, cara? É isso mesmo? Sim. Até abril de 2020 eles querem vender oito milhões do Star Wars Jedi. E eles não conseguiram também... Vale a informação aqui, já que a galera gosta, né? Vamos meter pau aqui, né? O Anten não bateu a meta que eles queriam que era de seis milhões. Eles não falaram quantas cópias foram vendidas. Apenas falaram que venderam abaixo do que eles queriam. É difícil, né? Ninguém está confiando na EA mais, né, cara? A galera está abrindo os olhos. E outra. Esse Star Wars, como você falou, ele é totalmente single player. Não tem multiplayer. Agora eu te pergunto. Como que eles vão monetizar esse negócio, cara? Eles vão ser uma EA boazinha ou eles vão colocar, tipo, o jogo... Vão lançar o game e depois vão lançar, tipo, 300 DLCs? Com o bait do Birobait, que foi o Anten, né? Com as mentiras e tudo mais. Que foi tanta hype e ainda tem fanboyzinho retardado defendendo. O jogo não vendeu seis milhões de unidades que eles estavam querendo, né? Era seis milhões? Sim. Eles não conseguiram. Imagina conseguir oito milhões, mais ainda, vendendo um jogo single player de Star Wars. Eu acho que não vai dar certo. Não, eles estão botando um prazo pequeno, abril de 2020, velho. Não, não. Se eles falassem assim, ó, queremos vender oito milhões em qualquer tempo, tá ligado? Tipo, tempo indeterminado. Aí eu poderia até confiar, tá ligado? Eu acho que os jogos da EA, ultimamente, eles estão mais naquela questão de lança. A galera espera as análises. Se o jogo for uma merda, todo mundo já abandona. E se o jogo for, tipo, aceitável, a galera pensa duas vezes ainda antes de comprar, tá ligado? É tipo isso. É engraçado, tipo, esses sonhos loucos da EA, né? Que eles colocam, essas propostas altíssimas de vender um certo número de unidades. Mas nunca bate, velho. Eles não conseguiram bater com Battlefield V também, uma puta de uma franquia gigante. Não conseguiram. Não conseguiram cobrir o bait do Anthem. Eu duvido que eles vão bater ainda mais oito milhões de unidades com o novo Star Wars single players. Isso aqui é só a nossa opinião. Não leve isso aqui como verdade absoluta nunca. Isso aqui é só a nossa opinião analisando o que a gente acha da indústria e ponto, velho. Que eu sei que se essa lista estiver de acordo com eles não adiarem alguma coisa, a gente pode estar esperando que, pelo menos, eu acho que vai ser o primeiro, na verdade, o segundo trimestre desse ano fiscal que vai salvar a EA, que não vai deixar eles ficarem negativos, que são os seus jogos de esportes, né? Fifinha, NBA, Madden, sempre esses jogos de esporte é o que salva a EA, sempre eles ficam lucrando milhões e milhões de dólares por causa desses jogos de esporte. Pela questão do Need for Speed, do Plants vs. Zombies e do Star Wars, eu não sei se o público vai comprar a briga. Porque a galera de esporte é tipo droga. Eles consomem toda hora. Não importa se tá bom ou se tá ruim. Eles consomem sempre. Mas, Need for Speed, Plants vs. Zombies e Star Wars, o game tem que estar bem polido, o game tem que estar de boas. E mesmo quando tá de boas, os caras não compram de birra da EA, sabe? Então, eu acho que precisa de ter um pouco de cuidado na EA, vai ter que tratar esses games com muito respeito, pra tentar ganhar um pouquinho da confiança do público. E o mais importante que eu queria comentar é que são poucos jogos, né, cara? Eles só têm aí oito jogos confirmados até agora esse ano. Então, assim, tá bem fraquinho essa lista. Eles já tinham muito mais lineups anos anteriores. O que mostra, né, que a nossa proposta, né, que a gente já falou que a EA também tava caindo, que as ações deles estavam caindo, que eles estavam começando a entrar em decadência. Comprova-se por isso, né, velho? Poucos games sendo lançados. Mostra que a empresa não tá tendo o cassifio nem as bolas pra poder investir em diversas franquias, diversos games anualmente. Ou seja, só comprova o problema atual da EA, né? Pra você ver que a falta de respeito com o consumidor só pode chegar até um certo ponto, né? Depois você não tem como fugir, né, meu irmão? Tanto é que eles cancelaram a EA, a E3, cancelaram a conferência, né? Eles vão ainda pra E3 fazer só o evento deles lá, o EA Play. E eles vão mostrar, tipo, gameplay, vão mostrar os jogos provavelmente lá, mas não vai ter a conferência em si porque eles não têm jogo, tá ligado? Eles têm, tipo, meia dúzia de jogo. E outra, Lion, um comentário aqui que eu não sei se você concorda, mas, galera, não façam pré-venda de nenhum desses jogos, tá? Esse ano. Se você se interessa pelo Need for Speed, se você se interessa pelo Plants vs Zombies, não comprem pré-venda da EA, espera sair o jogo. No dia, um dia antes do lançamento, dois dias, já vai começar a sair as opiniões da galera que recebeu o jogo antecipado. Assista os canais que postarem as análises, a gente vai postar análise quando a gente puder, a galera também vai postar, então assistam antes de comprar o jogo, velho. Não caiam nessa lábia da EA de, ai, vai ter Garden Warfare 3, eu vou comprar cegamente. Não, galera, pensa bem, espera ver se o jogo tá bom e depois você compra. Galera, vamos ficar de olho aí, vamos ver as análises, vamos ver as opiniões antes de fazer pre-order porque, cara, não vale a pena. Essa é a real que não vale a pena. Portanto, galera, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esses games da EA em 2019. Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater sobre esses games, beleza? E não se esqueçam também de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos uploads aqui do canal, fechou? Enfim, galera, quem foi que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!